Nós vamos conversar com o Tiago Reis da Decor Textil, que lançou em outubro na AB Pocket essa linha que se chama Decor Table. Me conta uma coisa, Tiago, essa linha está fazendo um grande sucesso, né? Tá, é uma linha que nós lançamos em outubro do ano passado, né? Ela fazia parte da coleção da Decor Textil, só que nós vimos a grande procura e o mercado muito aquecido. Então, resolvemos fazer uma nova marca, nós começamos a fabricar tanto jogos americanos quanto guardanapos, né? Hoje, com a pandemia, com as pessoas ficando em casa, essa necessidade de cuidar mais da casa, de ter um cuidado com a família, ficou muito em alta, né? E hoje está fazendo um grande sucesso toda essa coleção, mais de 200 modelos de guardanapo, mais de 100 modelos de jogos americanos. Quais são os materiais utilizados? Aqui a gente está vendo esse guardanapo muito chique, parece um linhão, olha só que lindo. Isso, ele é de linho misto, tá? O linho misto, ele faz com que nós consigamos estampar, né? Então, ele é um tecido gostoso, um tecido que consegue fazer a limpeza da boca, né? E um tecido chique, fino, elegante, tá? Já o jogo americano, nós temos em alguns tecidos. Esse daqui é o principal, que é o nylon. Ele tem inúmeras cores. E ele é fácil de limpar, né? Sim, você pode lavar na máquina, tá? E nós lançamos agora, nessa edição, os jogos americanos de couro. São várias cores, uma cartela de duas cores. É mais fácil de limpar ainda. Mais fácil, um paninho ali úmido, já resolve no café da manhã, no dia a dia. E não mancha, porque vocês devem ter aplicado algum tipo de produto. Não mancha, ele tem uma proteção que acaba não manchando. Olha, que bacana. E essa linha, então, tá fazendo um grande sucesso, que é a Decor Table, que pertence ao grupo Decor Têxtil, um dos principais grupos têxteis do Polo de Americana, na cidade americana. Conversamos agora com o Eduardo Turqueto e mostramos toda a diversidade das almofadas e dos produtos da Decor Têxtil. Hoje a Decor Têxtil é líder de mercado, no ramo têxtil, com as almofadas e agora também com a linha de mesa. Nós estamos situados em Americana e nós temos toda a mão de obra, toda a industrialização desses itens, são todos internos. Nós não temos nenhum item importado, então isso favorece a mão de obra brasileira. A maior parte dos tecidos que nós utilizamos, tanto na Decor Têxtil quanto na Decor Table, também são nacionais, valorizando a mão de obra e o mercado nacional. Muito bem. Decor Table. Nós temos uma... eu vou colocar aqui o QR Code da Decor Têxtil, que lá dentro das redes sociais e do próprio site da Decor Têxtil, você também acha todos os produtos da Decor Table. Que a Decor Têxtil e a Decor Table exportam para mais de 19 países em todo o Brasil, não é isso? Exatamente. Inclusive nós estávamos agora com um cliente que comprou da gente a semana do Catar. Ele recebeu lá essa semana e já veio aqui para comprar novamente, né? Então exportando para vários países. Muito obrigado. Thiago Reis conosco, a gente continua. Nosso especial, Abre Casa Ferro. Otávio Neto. ON na TV. Um oferecimento Radit Plastics.